Mudanças no Seresp e Juiz de Fora. O Evandro Medeiros conversou com o novo diretor e mostra os projetos dele para o presídio. Vou acompanhar. Então é com você, Davi. Na tela. Uma das prioridades do novo diretor é aumentar o número de parcerias com empresas. Hoje, quatro indústrias empregam cerca de 120 detentos do Seresp e de Juiz de Fora. Há mais um convênio em negociação. É um grande projeto, principalmente no âmbito da socialização, e buscar mais parceiros para que possamos abrir mais vagas para parcerias, para trabalhos detentos. Alexandre assumiu a direção do Seresp e de Juiz de Fora no dia 13 de setembro. Ele trabalhava como diretor do presídio de Santos Dumont. E substituiu Giovanni de Moraes Gomes, diretor da unidade por oito anos, que pediu a exoneração depois da suspeita de ligação com o juiz de execuções criminais, Amaury de Lima e Souza. O magistrado foi preso pela Polícia Federal e afastado do cargo, sob suspeita de ter beneficiado com progressão de regime traficantes de um esquema internacional. O substituto do juiz está fazendo a revisão dos oito mil processos da vara de execuções. Ele já suspendeu prisões domiciliares e determinou a transferência de presos que já foram julgados, do Seresp para penitenciárias. A expectativa de Alexandre é que o trabalho continue sendo feito. Nós pretendemos dar continuidade a portaria baixada pelo juiz de execuções, onde prevê 30 dias após a sua condenação, para que o detento prossegue a prestar intenciárias e tenha uma melhor forma de cumprimento de suas penas. Hoje, o Seresp de Juiz de Fora tem cerca de 900 detentos, quase três vezes a capacidade para o qual foi construído. Alexandre diz que o número deve chegar perto dos 700, depois das transferências esperadas para as próximas semanas. Inicialmente, nós teremos aí na média de 170 detentos, sendo que é transferido para as penitenciárias, onde nós estamos esperando só abrir as vagas dos detentos que já possuem condenação e são de outras comarcas, né, e assim desaguar e desafogar um pouco da superrotação aqui da unidade. Obrigado. Obrigado.